Olá pessoal, bem-vindo! Eu sou Dan Robson. Bom, estou aqui continuando na saga de ganhar do Lich Rei com todos os decks, todos os personagens. Aqui pode ver que já ganhei com o nosso querido amigo Guerreiro. Eu deixei um pouco forte, deixei algumas lendárias lá. Eu vou tentar simplificar um pouco mais o deck, porque eu ganhei até aqui com muita facilidade do Lich Rei. Deixa eu continuar aqui para vocês. Aqui é a vitoriazinha, acabei de ganhar dele. O senhor do flagelo Garrosh, o antigo chefe guerreiro da Horda, abraçou seu novo poder. As vítimas congeladas do seu exército se ergueriam para servi-lo, até que eles se tornaram o único senhor de tudo. E que seus olhos viam. E que seus olhos viam. E falta só mais uma vitoriazinha, hein? Olha lá. Falta só mais uma. Agora, acho que falta exatamente só com o Paladino. Mais uma vitória do Paladino e eu consigo ganhar com todos os personagens. Bom, eu vou voltar aqui. Eu vou simplificar um pouquinho o meu deck. Porque ele ficou muito forte. E ganhei com muita facilidade. Não dá nem muita graça, né? Eu vou tirar alguns lendários aqui. Esse aqui foi o que eu montei, tá? Bom, a primeira coisa que eu achei que vale a pena é você estar usando o Agureiro, tá? É primordial você usar ele, tá? Porque no turno 7, quando você coloca ele, limpa a mesa. Então isso aí foi bem melhor do que a própria briga, tá? Porque na briga sempre sobra um. Bom, tenho duas batidas. Coloquei aqui para causar dano com a patais. Esse aqui para limpar o resto de uma mesa que ficar, tá? A ferreira para dar bastante escudo para a gente, tá? Um acorde da dor. O exército, que é ele que vai dar um bom dano no geral. Um carnissal agressivo, tá? Para poder gerar dano em área. A mordida da morte. Também tudo que dá dano em área para poder se estar tendo tanto dano quanto causando dano no inimigo, tá? O valente para dar uma seguradinha lá. Aqui vamos lá para receber 5 de armadura. Sabe que tem uma... Uma outra... Eu vou trocar uma carta aqui. Esse aqui eu coloquei só para brincar. Esse aqui nem que eu venho usando. Vou tirar esse aqui e vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Voltar para as origens. Tem uma carta que dá bastante... Cadê? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela vai dar bastante armadura. Era curso 6, ela? É uma carta... Bem... É das antigas, hein? Deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó. Vale a pena isso aqui, ó. Essa justiça aqui, tá vendo? Vou usar ela um pouquinho. Gira uma arma. Garrosh. Qualquer outro zack. Salva a bela. É legal quando tem muita bicho que vai morrer e está lá no meio. Relish não usei no jogo, tá? O Sr. Ragnarisk entrou no jogo. Aqui vai dar um pouco mais de vida. E esse aqui... Aqui... Bom... Basicamente, assim você entender... Isso aqui... Não sei se valeu muito a pena, viu? Muito dano pra... É... Não valeu muito a pena. 7 barra 7. E eu acabei não usando essa carta aqui. Vou colocar uma carta mais simples aqui. Você não coloca muito lendária, às vezes fica... Ah, tá vendo? Você põe aquelas cartas lendárias. Eu vou colocar aqui... Deixa eu ver uma coisa pra... Pra poder deixar bem forte ali. Sai uma Iscera. Uma Iscera... Essa aqui, ó. Também interessante. Já sei o que vou fazer. Melhor ainda. O que vai ser legal... Sabe o que seria bacana você usar? É o seguinte. Eu usei uma vez no outro deck. E ficou bom. Esse aqui, ó. É um custo 5. Esse aqui, ó. Manipuladores sem rosto. Você pega um bicho seu que tá muito forte. Que tá muito bufado. E você faz uma cópia exatamente dele, tá? Ahn... Deixa eu ver se eu for fazer aqui. Se eu posso alterar alguma carta aqui. Pra tirar e colocar essa aqui. Essa aqui eu acabo nem usando. Vou tirar essa aqui também. E deixar essa aqui, tá? Que é suficiente. Tem muito dano em área. Bom. Vamo lá. E vamos para... Para a jogatina. Né? Bom. Você viu que eu te deu uma tiradinha no... Eu deixei ficar um pouco mais fraco. Porque foi muito fácil ganhar dele, tá? Com o deck do guerreiro. E assim. Eu vou dar uns reload aqui. Pra vocês verem. Assim. Sempre deixa perto do turno 7. Pra você usar o seu... O... O agoreiro. Eu vou dar um reload. Como sempre eu faço, né? Quem acompanha nos vídeos aí. Sabe que eu faço isso daí. Essas brincadeirinhas. Pra poder... Já vim com o agoreiro na... Na mão. Preciso dessa carta aqui, tá? Não, não, velho. Então... Eu já dou um reload. Só pra... Só pra dar o turno inicial. E vale a pena você fazer isso, entendeu? Porque senão você tá jogando. Tá com a mão boa. Aí chega lá o agoreiro. Né? Porque você quer usar ele. Só pra poder dar uma limbação. Na mesa. Porque eu... O agoreiro foi bem mais... Hum... É... Eu preciso dar, né? Isso é o seu deck. Até que... Eu até mandei essa carta número 2 aqui, mas... Nada ainda? Nada ainda. Eu vou reiniciar. O agoreiro, vem na minha mão. Na primeira vez. Sabe pra o vídeo não ficar longo? Bom, gente. Falta assim. Esse é o guerreiro. E falta só mais um deck. Pra eu finalizar essas gravações. Que é... O do... Palagina. Aí... Depois eu vou começar a gravar vídeo. Vídeo de... Decks. Sabe assim. Vou pegar... Jogar um deck. E vamos ver. Ó, agoreiro veio. E até onde ele vai entendeu? Até onde agoreiro vai. Ou... Até onde... Eu vou com os decks. Dos metas, tá? Bom. Aqui... Manter esse custo... Dois aqui, tá bom? Você chama esse... Deixar agoreiro aqui só pra... Como a gente... Vocês... Sabem, né? No sumo 7. Hum... Bezek. Eu não posso usar o Bezek agora não. Eu tenho que guardar ele aqui, entendeu? E o Lich Hake que ele faz? O que ele vai fazer com você? É colocar lá 100. 100 de escudo. Vai vir com 130, né? Nossa. Imagina você tem que tirar 160 de dano dele. É... Dano, viu? Ahn... Coloco ela. É... Eu vou colocar ela aqui porque eu vou precisar dar umas... Dar umas... Forças nele aqui. Turno 2. Legal. Vamos ver o que eu faço aqui. Bom, ele não mata, mas eu não posso usar o Bezek. Eu tenho que segurar esse Bezek até aqui pra... Vamos ver. Vou deixar ela... Vou aproveitar aqui. Deixar... Fazer uma troquinha depois, né? Você joga cartas como meu pai governava. Aqui eu tentei enrolar até o turno 7 ali. Beleza. Puxar um bicho 2. Você vê que eu tô tentando fazer tudo aqui pra não... Nossa. Eu não quero usar essa carta ainda, né? Eu tenho que segurar ela. Volta ao trabalho. Preciso de uma arma. Uma... Arminha, né? Pra poder não... Isso não pode continuar. Isso não pode continuar. Nossa. Tem dois Bezek aqui. Só que acontece isso... Eu não quero perder turno 5 ainda. Caramba. Não era a ideia de usar... Minha lâmina tá com sede. Vou ter que usar pra poder não ficar com a... Eu tenho que levar com as duas cartas lá. Ok. Foi o seguinte. Você tem que guardar o Bezek. Nossa. É, talvez. Talvez. Acho que vou... Uma coisa que eu lembrei. Que vale a pena colocar. É a briga. Eu tenho mais contas pra acertar. A briga... Ela vale... Vale bem, viu? Pra que não põe aquela carta de... De... Bufar os bichos. Quer ver? É. Bom. Ele vai dar uma bufadinha aí. Acho que eu seguro um pouco aí. Alguns... Deixa eu não lá caio. Vamos fazer umas trocas aí. Nossa. Vou tomar muito dano. Quero que eu vou me livrar dele no próximo turno. Porque no próximo turno todas as cartas vão voltar na mão, né? Eu preciso de uma carta de dano em área. Porque ali ele não bate... Ele não bate em mim porque... Sabe que não vai tirar a vida, né? Ele vai jogar ali no... Na minha cara ali. Daí eu vou ficar com... Eu preciso de uma carta de dano em área. Talvez... O que vale a pena colocar esse deck também... É você colocar uma briga aqui. O que que acontece? Morreu todas as cartas. Mas vou botar aquelas cartas na mão dele, entendeu? Aqui eu vou ter que... Pegar uma arma aqui pra dar uma... Nossa. Tanta arma pra vir. Vem esse lixo. Nossa. Tanta arma pra vir. Meu... É... Quando o jogo quer... Ele quer realmente ferrar você. Não tem jeito. Olha lá. Já buffou. Quer dizer... Então... O jogo ficou... Ficou terrível. Sério? Não sei o que é isso. Hum... Tô mal aqui, viu? Até que enfim, hein? Vamos fazer o seguinte. Nossa. Tudo bem aqui. Dá pra limpar aqui, ó. Mas só que... Já tive um dano em área das minhas cartas. Não veio. Me estrepou. Realmente eu me ferrei, rapaz. Minha lâmina tá com você. Não, vou... Deixa eu reiniciar. Eu vou desistir aqui. Eu vou colocar... Uma briga aqui. Porque... Tá colocando essa briguinha aqui. Uma-se a mim na escuridão. Nossa, eu tenho todo... Tanto dano em área aqui, ó. Mas eu vou fazer essa briga seguinte. Pera aí. Deixa eu pensar aqui uma coisa que faltou aqui. Realmente aquela bichinha que tudo vai me dar... Isso aqui, ó. Vou tirar uma carta aqui. Eu não acho que valeu a pena, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui não vai valer a pena. Vale a pena mais eu colocar aqui uma briguinha. Tá? Deixa uma briguinha aqui. Só pra poder... Ajudar. Vamo lá. Porque se... Provavelmente ele vai... Se o agroneiro não der jeito... Eu tenho uma briga que vai dar uma limpada, né? Vamo lá, gente. Pode ser morrer com essa carta na mão, mas... Vai ser mais útil. Porque veio dois berserks. Não pode vir os berserks na mão, entendeu? Eu tenho que segurar eles pra poder vir pro... Pro final. Contra... Fol Please! Então. Antes anos eu estando inc니다. Vamos ver o BZecker, BZecker. Como menos eles... Vamos ver o Industry. Que vem... Também não. E iniciar de novo. Porque esse dano qui em área com a outra lá é que me ajuda, entendeu? Vamos lá... É, tá difícil aqui. Essa vez ai... Aljas! e vim um pouquinho melhor, hum, só uma carta que é boa, logo que eu lembrei, eu vou tirar aquele, ah, verdade, tem uma carta, que ela custa 4, que ela vai adaptar os meus lacaios, e aí pode pôr Fúria dos Ventos, isso que eu vou fazer, pode pôr Fúria dos Ventos nos meus lacaios, vou até desistir aqui, e vou mostrar uma coisa pra vocês, que vale mais apenas aqui, ok, beleza, já sei o que eu vou fazer aqui, ah, eu vou tirar duas cartinhas, essa carta de compra aqui, cadê, custo, aqui, ah, e vou deixar essa carta aqui, ah, porque como eu tenho bastante daniária, cadê, é uma carta com os 4, um mecanoide, que ele vai, bom, vocês viram com a ideia que eu ganhei, né, mas eu tô deixando facilitar isso aqui, pronto, isso aqui, ok, vamos lá, acho que agora vai, agora, considera que vai ser melhor, essa carta ai é outra, porque é o que acontece, ali o Lich Rei tem muita carta que destrói o inimigo, tá, ele, o fúria dos, aquelebula, aquele lacaios pode da Fúria dos Ventos e também proteger ele para ser imune a magia, alright, então via onde Theria está jogando com Bézekreta, que está forte você consegue deixar ele com essa carta aqui ó, imune tá, opa, a mão Então veio boa, só que eu preciso do meu goleiro, vou tentar jogar um pouquinho pra ver se vai vir o goleiro ou não, entendeu? Vamos lá, goleiro, precisaria de você, né? Nossa, veio o Light Ray na mão, nossa, vingou as cartas pesadas Vamos ver se eu consigo... ok Custo 2, isso, perfeito O que eu preciso agora é de uma... Preciso comprar cartas, né? Vamos lá Custo 4, perfeito Eu mato custo 4, bato no barra 1 Mas você também não deixou eu pensar aqui, né? Ok O que eu tenho que tirar? Eu preciso tirar porque ele pode... Nossa Filho, eu quero o goleiro, por favor Beleza, bato com 4 aqui, já dou uma limpada na mesa Nossa, eu não tenho... Eu não tenho... Nossa E eu tenho que comprar cartas, gente Eu preciso comprar cartas Eu preciso comprar a minha... A minha... Nada ainda Que lástima Que lástima Nossa, eu preciso de uma briga Eu tenho dois turnos pra vir o goleiro Que eu tô... Ficado, né? Nossa 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 Oh, é incrível Mais uma? Puta, pior que eu tô queimando a carta Nossa senhora Hoje eu tenho que usar um Berserk nessa porcaria Minha lâmina tá com sede É pra doer Ai, não veio, não veio Porque o próximo turno... Estou seguindo o próximo turno Que seria um milagre, né? O caminho das trevas é do meu destino Vai, goleiro Fé nas cartas Nossa senhora Ela não me deu Não me deu as cartas Isso Isso foi... É... Por isso que vale a pena tentar... Tá vendo? Eu fico com a mão boa Dominei o jogo O goleiro não veio Não veio a briga O que aconteceu? Daí já tô nada, né? O que salvaria aqui seria uma briga Se a briga vir na minha mão, entendeu? E aí? Nada Não veio nem nada Vamos lá reiniciar É, então Você viu, né? Tem que continuar Eu tenho que sair com a briga na mão Ou o goleiro Ó, agora o goleiro veio Até que enfim, viu? Só veio os 40 tudo atrasado, né? Vamos lá O goleiro tá aqui Eu preciso Você chama esse O goleiro tá mais baixo O goleiro tá mais baixo Vai, baixinha 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 Aí Ah, veio um Vou ter que fazer segurança Segurando aqui, né? Seu assim de armadura Armadura Ó, esse aqui não vai tirar uma arma, 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 arma Não Eu não preciso dessa carta agora Ah, você vê como que é o deck, né gente? Tem hora que ele faz... Ele vem o que precisava, mas não veio certo Isso Vai bater nele aí Isso aí é terrível pra mim Terrível Vê essa carta aqui, mas vê dois lixos Ataque O que que me salva? Sua derrugada é inevitável Não, nada me salva agora aqui Não tem emote que expresse essa vergonha Ó Ó Eu sei que tem... Eu preciso de uma outra arma Eu acho... Eu tenho que colocar mais uma arma nesse deck aqui É, exatamente Vamos ver uma arma em mim aqui O que depois eu ia substituir Já tem essa arma aqui Esse aqui ele é bom e não é bom ao mesmo tempo Desisti Tá faltando uma arma nesse deck, gente Só esse curso 4 aqui não tá sendo suficiente pra eu segurar a onda aqui no começo inteiro Vamos ver aqui Vou tirar esse daniário aqui Eu não preciso desse curso 3 aqui Eu já tenho já como remover Vamos lá Tá difícil isso aqui, né gente? Eu ganhei na primeira ali Vou tirar essa aqui Vou colocar uma arma aqui Só pra eu poder ter como remover Só pra eu poder ter como remover Essa arminha aqui Tem algum... tem outra arma, né? Eu sou 4 Na minha mão Será? Será? Eu vou ter que deixar essa arma aqui mesmo Uma arma dessa só Uma arma dessa... Uma arma dessa... Beleza Fé nas cartas que agora vai Acho que agora vai Fé nas cartas que agora vai Acho que agora vai, gente Vamos lá Tenho remoções Que é o goreiro O goreiro que seria bom ver esse negócio Vai, vem, vem, vem Vamos ver ela Minha cara tá boa E não tá boa, né? Vamos lá ver Vamos ver lá Se é o turno 5, 6 Ele vem Tô com a arma aqui na mão Na medida certa Vamos ver 2 e 2 Nossa, tá vindo as cartas de custo muito alto, meu irmão Deixe que a dor Deixe ele atacar Vamos ver lá Bateu Bateu de novo Vamos lá Esse aqui sai Nossa Isso, veio Tem que enfim É que enfim Você veio quase na hora certa É que enfim Vou bater nesse aqui Uma arma seria perfeita, hein? Ah, não Eu não quis bater nessa Veio arma? Não, não veio arma Mas ele é quase uma arma, né? Turno 5 Eu tenho que colocar esse aqui mesmo Turno 5 Vixe 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 Eu me sinto muito Turno 6 Cara que essa aqui ele me deu Sempre que seu herói for curado, causa a mesma quantidade de vida Isso aqui seria Isso aqui seria No próximo turno eu vou perder a carta, né? No próximo turno Eu tenho uma começa de abraço Bom Torcer que ele não faça nada de... Ok Vai, baixa-me com esse 2 barra 2 aí Isso Esse já some Outro também Ótimo Assim eu tenho que tomar dano na cara Bom Viu? Certinho, tá? Não jogo mais nada aqui Ok Porque O que vai acontecer? Não é em ataco Agora, nesse turno Gente, tá certinho agora Ele vai bater no 5-3 lá Não tem importância Pelo menos eu não tomo dano E aí eu vou ter que Descer a favela Ok Vai ser só... Vai vir ali o 5, né? Ok Vamos ver o que eu faço aqui Não sei se eu bato aqui nele Ou se eu já ponho logo de essa aqui, ó Eu perdi pra morrer, né? Eu vou arriscar com essa carta com os outros pequenos Porque... Não, 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 não Como assim se voltou? Ai, que desgraça que eu fiz Não, não, não Não, não 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 O que eu fiz, gente? Maldição Nossa Não faça nada Por favor Aí Não destrói Aí Olha só que peste Sorte que tem como remover Quer ver? Eu fiz Aquela foi Aqui, aqui, beleza, aqui, vamos ver, vamos ver, égua, agora que eu preciso daquela carta curso 4 lá, é exatamente você que eu preciso, e agora curso 4, então vamos fazer o seguinte, você, 4, posso jogar curso 3, e você, e agora, fé que ele faça alguma coisa decente, depois foi o dos ventos, em qual, eu posso perder esse aqui, né, bato com esse aqui, esse vai ficar com 3, ok, meu beset, ele colocou escudo divino no meu 1 barra 3, que eu não queria isso, menos 4, eu preciso de um dano em área, vamos lá, agora eu preciso fazer o seguinte, aí filhinha, só que primeiro eu vou tirar você isso aqui, primeiro eu vou tirar isso, essa que eu preciso, peraí, eles vão fazer nenhuma besteira, né, vamos lá, muito dano, muito dano, nossa, que é um dano feroz, hein, vamos lá, vamos lá, é escudo, é dano para tudo que é lado, perfeito, hein, furo dos ventos, aquele 10 barra 2 ali, eu vou tirar 20, vai dar dano aqui, ele vai, já atacou? Então eu vou tirar isso aqui, esse aqui, bate lá, não, pior que esse, esse maldito aqui, vou ter que tirar, vou ter que bater aqui com esse, vou ter que matar, vou ter que matar esse aqui, nossa, vai dar até aqui, que coisa, mas antes de fazer isso aqui, deixa eu fazer o seguinte, até aqui vem a arma, né, vem a arma, vem a arma, veio a arma, que isso que eu queria, nossa, eu não queria perder, nossa, eu não queria perder, são 40 de dano, vamos ver, para de apelar, hein, vamos ver como você está aí, deu menos 5, tá, isso aí eu vou ter que tirar ele na, 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 ai, é, isso aí eu não tenho, vamos ver o que eu faço agora, deixa eu pensar, eu não posso, eu não posso perder esses meus de 10 aqui, porque aqui, ó, ai, 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 bom, isso aqui eu vou bater lá, esse aqui eu já bato aqui, vamos ver se, 3, é pra doer, eu já bato, eu já bato nesse, ok, vamos ver aqui, é que, esse aqui, ó, eu tenho 3, 4, 5, o que é isso aqui, adiciona um feitiço, a imagem espelhada da sua mão, não sei que feitiço poderiam vir, vamos ver que poderia vir, que feitiço é esse, opa, 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 eu preciso perder alguém, eu vou perder esse aqui, ok, vou perder esse aqui, olha só isso aqui, ó, 2Ds, depois dois desse, tudo pra segurar o meu, vem, é vitória gente, eu nem tinha feito as contas, mas eu tô mais tentando me proteger ali, vitória, é isso aí gente, viu que deu uma mexidinha aqui, vou até fazer aqui, uma repassada no deck, tá, você viu que ele ficou, ficou, eu fui alterando, 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 mas agora ficou bom, tá, é, o Elite Rei, como eu vou ter mexido aí nesse deck demais, mas agora eu vou voltar ali, pra ver como ele ficou, tá, é, senhor do flagelo, Garrosh, é pessoal, vamos lá mostrar como ficou, depois dessas mudanças, tá, você viu que tem duas caras que eu não usei, né, mas eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui agora, vamos lá, esse foi com o deck já, perfeitinho, tá, então tá aqui, ó, a Goreiro, você viu lá, que ele é essencial pra esse deck aqui, funciona bem, entendeu, duas capatazes cruel, show, beleza, a Ferreira, que me deu bastante armadura, foi muito bom, o Bezek, né, porque ele ficou muito forte, foi ele que ganhou o jogo praticamente, o Carnissal, deu daniária, que também ativa também a minha Ferreira, né, minha arminha, que me salvou ali, ajudou muito no finalzinho ali, e esse mecanoide aqui eu acho muito bom, porque você viu, ele deu fúria dos ventos, ele coloca escudo, então, vale a pena colocar esses aqui, a arminha, excelente essa arma aqui, esse aqui, ele segurou bem a bronca no começo, né, ele que foi dando uma segurada, a briga eu não usei, né, então eu acho que você pode até substituir a briga aqui, por um outro item, e deixa só os agureiros aqui, tá, foi uma carta que não veio na minha mão, mas também, essa aqui, esse manipulador de rosto, você viu lá, né, que eu coloquei o, coloquei o meu nosso querido aqui, Garrosh, coloquei dois deles, mais três, e foi GG, a Dama Escudeira, ela me deu mais uma resistência, né, mas ela não foi tão eficaz assim, ela até poderia trocar ela, pra uma outra carta, tá, esse Mal, Malcorock, como é? Malcorock? Malcorock? Não é isso aí, não foi tão útil, pode substituir a outra carta também, Kelto Zag, que eu fiz aquela cagada, ressuscitava quem morreu antes de tudo o turno, mas faz parte a cagada, mas no final ainda consegui ganhar, o Lich Rei não acabou indo jogando, não acabou vindo em Ragnarys, e Alex Saga também não acabou sendo útil, bom, é isso aí pessoal, espero que tenham entendido aqui um pouco esse deck, que ele foi bem útil aqui, e com ele consegui já ganhar do nosso trapaceiro Lich Rei, até o próximo vídeo, e falta só mais uma, vamos ver lá que amanhã eu já gravo o último, o último, o último, o último, o último, que falta só esse só, que é com o Paladino, aí ó, falta só o Paladino, aí pessoal, valeu, deixa seus likes, seus comentários, até o próximo vídeo, valeu!